A virada cultural que aconteceu nos dias 5 e 6 de maio trouxe à cidade de São Paulo 24 horas ininterruptas de eventos culturais dos mais variados tipos. A comunidade judaica também esteve presente. Confira agora algumas destas atrações. A Lea Katsion, do Centro de Cultura Judaica, com o propósito de mostrar um pouco da cultura e do folclore judaico através da dança israeli, para pessoas que não conhecem, fez uma emocionante apresentação na Pinacoteca de São Paulo, na Virada Cultural 2012. A apresentação faz parte da programação da Virada Cultural de 2012 na Prefeitura de São Paulo. Na verdade, o grande objetivo do grupo é representar a comunidade para fora da comunidade. Então, aqui é uma das apresentações que fazem com que vale a pena todo o nosso trabalho, para mostrar para a coletividade o que a gente faz e o trabalho que a comunidade exerce. Realmente foi uma coisa bem emocionante, foi super importante da gente mostrar quem nós somos e o que a gente faz. É importante estar fora, mostrar para fora da comunidade? Sim, acho que isso valoriza muito o nosso trabalho e a nossa imagem em geral. O que foi dançar hoje aqui? Emocionante. É muito bom estar em contato com o público, divulgar nosso grupo, nosso trabalho e mostrar quem é a gente. A música hebraica e sua alegria contagiaram o público presente. A Leacar Tzion encerrou a sua participação na Pinacoteca com uma grande arcadá, dança de roda. E esse grupo Tzion, eu acho que oferece oportunidade a todas as idades e fiquei muito emocionada de ver elas dançando aqui, representando a Casa de Cultura, representando no dia da Virada Cultural. O que você achou dessa apresentação hoje aqui na Pinacoteca? É bonito de ver as senhoras dançando, alegres, é bem interessante. Gostei, sim. Se você tem mais de 16 anos e quer participar da Leacar Tzion, do Centro da Cultura Judaica, mande um e-mail para secretaria.culturajudaica.org.br ou ligue para o telefone 3065-4349.